Depois que as pessoas exigirem que eu estou indo na carga dos direitos, eu não sei se isso não perdeu. Eu sei o que você fez no último aula. Eu estou falando do cara que vocês mataram. A sua primeira emenda nos deu o direito de dizer o que queremos. Ah, cala a boca!